Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 20 e 1 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Aquário, você está em um momento-chave da sua vida em que as energias do universo parecem se alinhar para guiá-lo em direção a um destino que já está escrito, mesmo que você ainda não esteja totalmente ciente disso. Este dia o convida a refletir profundamente sobre seu caminho atual, especialmente nas áreas em que você sentiu limitações ou injustiças. Você sempre foi o signo que buscou evitar conflitos, mas hoje, a paciência que você manteve parece ter chegado ao seu limite. É provável que você enfrente alguém que demonstrou atitudes egoístas em relação a você e, embora sua natureza evite confrontos, este dia o encoraja a deixar as coisas claras. Não é um confronto violento, mas uma declaração firme de seus limites. É importante que você cuide de suas palavras, pois, em momentos de frustração, você pode dizer coisas que machucam mais do que você quer. No entanto, expressar o que você sente será libertador e permitirá que você avance com mais leveza em seu caminho. O número 4 é apresentado como um símbolo de ordem e estabilidade em sua vida hoje. Este número lembra a você da importância de equilibrar suas emoções e suas ações. Respire fundo antes de agir e certifique-se de que tudo o que você diz venha do coração. Dessa forma, você transformará qualquer tensão em uma força positiva que o levará a resolver as situações que o têm afetado. Na área amorosa, se você está em um relacionamento, é um dia para fazer uma pausa e refletir sobre o que você realmente quer dessa conexão. Você pode sentir um certo cansaço emocional ou desconexão, mas esse distanciamento temporário pode ser exatamente o que você precisa para esclarecer seus sentimentos. A reação do seu parceiro será crucial, pois sua resposta determinará se o relacionamento tem a solidez necessária para superar esse momento. Para os solteiros, hoje leva você a valorizar sua independência e a ser exigente com as pessoas que você permite em sua vida. Embora você possa sentir um certo vazio, é essencial que você não se contente com menos do que realmente merece. Você está em um caminho de autoafirmação, e qualquer conexão que surgir neste dia deve provar ser digna de sua energia. Em relação às suas finanças, uma ideia que você tem em mente há algum tempo pode começar a tomar forma. Mesmo que outros considerem arriscado, confie no seu instinto e continue. O universo parece estar do seu lado, e o que parece loucura hoje pode se transformar em uma fonte de abundância em um futuro próximo. Finalmente, o destino está chamando você para agir e se mover confiantemente em direção a OS seus objetivos. As peças estão se alinhando, e mesmo que o caminho nem sempre esteja claro, o progresso em direção ao seu melhor destino é inevitável. Hoje é um dia para confiar na sua intuição, falar claramente e se abrir para as maravilhas que o universo tem reservado para você. Aquário. Lembre-se de que tudo o que acontece hoje tem um propósito maior, e que cada passo que você der o deixará mais próximo desse destino que já está escrito nas estrelas. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta One. A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é a primeira carta a aparecer nesta leitura, e sua energia ressoa profundamente com a mensagem de abertura. Esta carta indica que uma grande mudança está a caminho, uma reviravolta do destino que lhe trará a fortuna. É um lembrete de que a vida está em constante movimento, e o que você está prestes a experimentar será um golpe de sorte inesperado, algo que transformará sua vida de forma significativa. Esta fortuna pode estar relacionada ao reino profissional ou pessoal, e embora você possa não vê-la chegando, quando ela chegar, você notará como tudo começa a se alinhar a seu favor. Carta Two. O Dez de Copas. O Dez de Copas é a carta da felicidade familiar e da realização emocional. Em sua leitura, esta carta ressalta o impacto positivo que essas mudanças trarão para sua vida doméstica. Se você tem lidado com tensões ou preocupações no âmbito familiar, esteja preparado para ver uma resolução harmoniosa que beneficiará todos os envolvidos. Esta carta também fala de uma profunda conexão emocional com aqueles que você ama, sugerindo que a felicidade que está por vir não é apenas material, mas também profundamente emocional e espiritual. Carta Three. O Sete de Espadas. O Sete de Espadas aparece aqui como um aviso. Embora a fortuna e a felicidade estejam a caminho, você não pode baixar a guarda. Há invejas e negatividade ao seu redor, representadas por esta carta, que podem tentar atrapalhar seu progresso. É vital que você fique alerta e não compartilhe muito de seus planos ou realizações com aqueles que não o apoiam genuinamente. O Sete de Espadas também sugere que você use estratégias inteligentes para superar esses obstáculos e manter seu foco no que realmente importa. Carta Four. O Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas traz consigo uma mensagem de amor e comprometimento. No contexto da sua leitura, esta carta sugere que alguém está tentando chegar até você com uma oferta sincera, mas pode estar enfrentando seus próprios medos e inseguranças. Pode ser um novo amor ou um reencontro com alguém do passado, mas o importante é que essa pessoa esteja seguindo em frente, mesmo que lentamente. Você deve estar aberto a essa energia e permitir que as coisas fluam em seu próprio ritmo, sem pressa. Carta Five. O Dois de Copas. O Dois de Copas reforça a mensagem do Cavaleiro de Copas, indicando que uma conexão profunda e significativa está em desenvolvimento. Esta carta fala de uma união equilibrada e harmoniosa, onde ambos estão dispostos a dar o melhor de si. Embora o caminho para esse relacionamento possa parecer complicado, por enquanto, o Dois de Copas garante que, com paciência e compreensão, uma conexão forte e duradoura será alcançada. Esta leitura para Aquário é marcada por grandes mudanças e oportunidades se aproximando de sua vida, especialmente nas esferas familiar e emocional. A Roda da Fortuna e o Dez de Copas prevêem uma transformação positiva que trará felicidade e satisfação, enquanto o Sete de Espadas o alerta sobre a necessidade de se proteger da inveja e da negatividade. O Cavaleiro de Copas e o Dois de Copas sugerem que, no amor, um novo compromisso ou reunião está a caminho, mas é importante levar seu tempo e deixar as coisas se desenvolverem naturalmente. Mantenha-se forte, mantenha suas estratégias e não deixe que dúvidas ou medo o impeçam, porque o que está por vir para você é verdadeiramente abundante e significativo. Agora, vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, aquário, as estrelas o encorajam a se concentrar em uma ideia que está flutuando em sua mente. Este projeto, que outros podem considerar louco ou arriscado, tem o potencial de transformar sua situação financeira significativamente. Embora possa parecer absurdo, é essencial que você confie em sua intuição e siga em frente com determinação. O As de Ouros o apoia, indicando que essa loucura pode ser a chave para abrir portas para a abundância e prosperidade que você tanto deseja. É um dia favorável para tomar decisões financeiras ousadas. Não se deixe influenciar por aqueles que podem duvidar dos seus planos. Sua visão única é o que o diferencia e o levará ao sucesso. Se você tem considerado um investimento ou um novo negócio, hoje é um excelente momento para começar a materializá-lo. O universo está conspirando a seu favor, e a sorte está com você neste caminho em direção à realização dos seus sonhos financeiros. No entanto, é crucial que você mantenha uma atitude prudente e planeje cada passo cuidadosamente. Embora as energias do dia sejam favoráveis, você não deve esquecer a importância da preparação e da estratégia. Analise todas as possibilidades, calcule os riscos e certifique-se de ter um plano B. Dessa forma, você pode seguir em frente com confiança, sabendo que fez tudo o que era necessário para garantir o sucesso. Finalmente, em termos de sorte, você pode encontrar situações inesperadas que o beneficiam. Talvez você receba uma oferta inesperada ou reconhecimento por seus esforços passados. Fique aberto a oportunidades que surgirem, mesmo aquelas que você não havia considerado antes. Lembre-se, a sorte favorece os corajosos, e hoje, sua ousadia pode levá-lo a lugares que você nunca imaginou. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de agosto são 9, 5, 10, 27, 32, 46. Amor diário. No amor aquário, hoje é um dia para refletir e avaliar profundamente seus sentimentos e a dinâmica do seu relacionamento. Se você está em um relacionamento, pode sentir a necessidade de dar um tempo, de se distanciar para esclarecer o que realmente quer. Esse distanciamento não significa o fim do relacionamento, mas sim um momento necessário para se reconectar consigo mesmo e com o que você realmente busca em um parceiro. Você provavelmente tem carregado muito do peso emocional do relacionamento, o que o levou a se sentir exausto. Hoje, as cartas sugerem que você respire fundo e permita que seu parceiro demonstre seu comprometimento também. Este espaço temporário pode ser uma oportunidade para ambos reconsiderarem como estão conduzindo o relacionamento e quais ajustes são necessários para que ambos se sintam valorizados e compreendidos. Para os aquarianos solteiros, este é um momento para ser seletivo e cuidadoso com as pessoas que você permite em sua vida. Embora você possa sentir o desejo de estar em um relacionamento, é importante que você não se contente com menos do que merece. O universo está preparando você para algo maior, mas você precisa ter paciência e esperar pela pessoa que está verdadeiramente alinhada com seus valores e desejos. Lembre-se de que não há necessidade de pressa. O que é destinado a você virá no momento perfeito. Hoje é um dia para agir de coração em todas as decisões relacionadas ao amor. Não tenha medo de expressar seus sentimentos, mas faça isso claramente e de um lugar de compreensão e respeito. As conversas que você tem hoje podem ser decisivas para o futuro de seus relacionamentos. Então, certifique-se de estar completamente certo do que você quer antes de falar. No trabalho No local de trabalho, Aquário, você está enfrentando um dia cheio de oportunidades e desafios. Se você tem sentido que suas ideias não são valorizadas ou que seu potencial não está sendo totalmente reconhecido, hoje pode ser sua chance de mostrar do que você realmente é capaz. Sua criatividade e visão única são seus maiores pontos fortes e é hora de usá-las para se destacar em seu ambiente profissional. Você pode se encontrar em uma situação em que precisa tomar decisões rápidas e ousadas. Embora isso possa causar alguma ansiedade, confie em suas habilidades e conhecimento. Este é o dia para acabar com quaisquer dúvidas que você teve sobre sua capacidade de liderar ou inovar. O universo está empurrando você para sair da sua zona de conforto e assumir o controle de sua carreira. Se você está buscando uma mudança em sua carreira, hoje é um excelente dia para explorar novas oportunidades. Quer esteja considerando um novo emprego, uma promoção ou até mesmo uma mudança completa de carreira, as energias do dia favorecem a exploração de novas possibilidades. Não tenha medo de correr riscos. Suas habilidades e talentos o guiarão para o sucesso. Por fim, esteja aberto e receptivo a sugestões e opiniões de seus colegas. Embora sua visão seja única, colaborar com outros e considerar diferentes perspectivas pode enriquecer suas ideias e levá-las ao próximo nível. Hoje é um dia para combinar sua originalidade com colaboração, o que permitirá que você alcance resultados surpreendentes. Saúde. Em termos de saúde aquário, hoje é um dia para prestar atenção especial ao seu bem-estar mental e emocional. Você tem carregado muitas responsabilidades e preocupações, o que pode estar afetando seu equilíbrio emocional. É importante que você encontre maneiras de liberar o estresse acumulado e cuidar da sua mente tanto quanto cuida do seu corpo. Meditação, yoga ou até mesmo uma simples caminhada ao ar livre podem ser ferramentas poderosas para se reconectar consigo mesmo e restaurar sua energia. O número 4, que simboliza equilíbrio e estabilidade, lembra você da importância de manter um estilo de vida equilibrado. Não ignore os sinais do seu corpo. Se sentir necessidade de descansar, faça isso sem se sentir culpado. Além disso, é um bom momento para rever seus hábitos alimentares e certificar-se de que você está nutrindo seu corpo com alimentos que lhe dão energia e vitalidade. Incorporar mais frutas, vegetais e água em sua dieta diária pode fazer uma grande diferença em como você se sente fisicamente. Lembre-se de que a saúde é um reflexo de como você cuida do seu corpo e mente juntos. Por fim, não subestime o poder da conexão emocional no seu bem-estar geral. Relacionamentos saudáveis e apoio de amigos e entes queridos são essenciais para sua saúde emocional. Se você tem se sentido desconectado ou solitário, hoje é um bom dia para entrar em contato com aqueles com quem você se importa e fortalecer esses laços. Saúde não é apenas sobre o físico, mas como você se sente em todos os aspectos da sua vida. Família e amigos Na frente familiar, Aquário, hoje é um dia para colocar seus relacionamentos com entes queridos em ordem. Você pode ter sentido alguma tensão ou desconexão nas últimas semanas. E este é o momento perfeito para lidar com essas emoções e trabalhar no fortalecimento dos laços familiares. Às vezes, é fácil tomar os relacionamentos mais próximos como garantidos. Mas hoje, o universo está pedindo que você esteja mais ciente da importância da família em sua vida. Se houve mal-entendidos ou conflitos recentes, este é um bom momento para buscar diálogo e reconciliação. Sua capacidade de se comunicar honesta e claramente será a chave para resolver qualquer desconforto. Lembre-se de que as palavras têm poder, e hoje é um dia para usá-las sabiamente para curar e unir, em vez de separar. Você também pode sentir a necessidade de passar mais tempo com sua família, compartilhando momentos de qualidade que fortaleçam esses laços. Seja por meio de uma refeição juntos, uma conversa sincera ou simplesmente aproveitando a companhia um do outro, hoje é um dia para lembrar o quão preciosos esses momentos são. O número 4, que representa ordem e estabilidade, convida você a criar um ambiente harmonioso em sua casa. Por fim, considere planejar alguma atividade familiar que todos possam aproveitar. Algo tão simples quanto um passeio ao parque ou uma noite de jogos em casa pode ter um impacto positivo na dinâmica familiar. Conexão e apoio mútuo são essenciais para o bem-estar de todos, e hoje você tem a oportunidade de fortalecer esses laços de forma significativa. Compatibilidade Hoje, aquário, sua energia estará em perfeita harmonia com alguns signos que podem influenciar positivamente seu dia. Especialmente, signos de fogo como Ares, Leão e Sagitário são apresentados como aqueles com quem você pode ter uma conexão mais forte e dinâmica. A intensidade e a paixão desses signos complementam sua visão criativa e seu desejo de romper com as normas estabelecidas. Ares, com sua energia determinada e capacidade de tomar iniciativa, pode ser um grande aliado em projetos conjuntos ou em situações em que a liderança é necessária. Sua coragem e ousadia o inspirarão a dar passos firmes em direção a OS seus objetivos, sem deixar que o medo do fracasso o impeça. Leão, com seu carisma e confiança, também pode ser uma presença positiva em sua vida hoje. Este signo ajudará você a ver o lado mais brilhante das situações e a manter uma atitude positiva, mesmo em desafios. Além disso, sua lealdade e generosidade ressoarão com seu desejo de construir relacionamentos significativos e duradouros. Por fim, Sagitário, com seu espírito aventureiro e amor pela liberdade, se alinhará com sua natureza independente. Juntos, vocês podem explorar novas ideias e horizontes, compartilhando um senso de curiosidade e excitação pelo que está por vir. Este signo o encorajará a expandir seus horizontes e não se contentar com o que é conhecido. Sua cor da sorte hoje. A cor que ressoará com você hoje é o azul celeste. Esse tom suave e calmante ajudará você a encontrar paz interior e manter a clareza mental necessária para tomar decisões importantes. A frase do dia. O destino está escrito, mas você tem o poder de decidir como trilhará esse caminho. Lembre-se, Aquário, que embora algumas coisas já estejam predestinadas, a maneira como você encara cada desafio é o que define sua jornada. Mantenha a fé em si mesmo e em suas decisões, e tudo o que o aguarda será para o seu bem maior. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.